Dois zagueiros, cabeceou, bola muito bem colocada, goleiro já cresceu e ainda vai na bola, toca de leve, mas ela entra de mansinho, no cantinho, o Corinthians empata, aos 34 minutos, primeiro tempo de jogo, olha o Paulinho fazendo a diferença de novo aí, ele fez gol contra o Santo André, volta a marcar de novo, ele achou toda a torcida, Paulinho tem muita história com essa camisa, um para o Corinthians. Paulinho, o portador 15, um para o Ituano, craque Dodô, ele é craque também. No caso, a gente tinha acabado de cobrar aqui uma participação do lado, só que o Fagner, na sequência o Fagner, ele gostou, o Fagner tocou a bola para ele e a diferença do Paulinho para o Renato é essa, o Paulinho não arma por trás como o Renato arma, mas essa bola, essa chegada do Paulinho, é o Paulinho que a gente já conhece de muito tempo e empatou o jogo para o Corinthians, a gente vinha falando que faz o primeiro tempo melhor.